Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês, hoje eu trago um vídeo para vocês gente, espero que ajude alguém, porque um tempo atrás a gente teve um probleminha com a máquina dessa aqui, de assar pão, ela bate a massa, assa o pão, isso é muito legal para ter na cozinha em casa, é muito bom. E se você tiver uma máquina dessa, que desse problema, eu vou mostrar para vocês o que é que pode ser, as vezes pode ser a máquina que pifou o motor, mas muitas vezes pode ser um probleminha muito fácil de resolver, que com 20 reais, 28 reais você resolve. Então se a sua máquina parou, você vê esse vídeo que você vai conseguir aí arrumar, se o caso não for o que eu vou mostrar aqui agora, vocês levam o técnico que lá ele pode trocar um fusível, um motor, alguma coisa, tá bom? Mas esse probleminha aqui é outro detalhe que acontece sempre em quase todas as máquinas, vamos lá. Bom, olha só, gente, lembrando, eu não sou técnico né, mas a gente viu aqui ó, primeiro passo, primeiro passo é você tirar aqui ó, esses quatro parafusos que tem aqui embaixo ó, aqui nós temos quatro parafusos, temos aqui ó, estou filmando sozinho gente, mas eu regularizei bem aqui mais ou menos, Vê se dá para você entender, então aqui tem quatro parafusos, não vou negar, eu já desmontei, certo? Já desmontei, então você tirando aqui esses quatro parafusos aqui, que são os parafusos iguais aqui, então você vai soltar essa base, essa base aqui ela tem que ser solta primeiro, por quê? Se você abrir aqui essa máquina, abrir aqui, tirar primeiro esses parafusinhos que tem aqui dentro, deixa eu ver se está focalizando bem aí ó, isso, se você tirar, ou então você querer tirar os parafusos aqui dentro e querer abrir por aqui gente, não pode, você tem que abrir aqui, como eu falei, primeiramente você vai soltar esses parafusos aqui, são quatro parafusos que tem aqui ó, quatro parafusos, quando você soltar os quatro parafusos, aí sim, aí você vai fazer isso aqui, você vai abrir a máquina, a base já está solta, essa base está solta, porém, essa cubinha aqui, ela está presa, a base está solta, essa base está solta, mas essa cubinha está presa, então ela não vai sair, aí tem a ocasião que a pessoa tem que forçar aquilo, para tirar, está errado, está errado, porque vai machucar as laterais e vai danificar, então aqui vem os parafusinhos aqui ó, aqui dentro vem um monte de parafusinho que eu vou mostrar para vocês, que eles vêm aqui ó, os parafusinhos, eles vêm aqui, nessa cubinha aqui ó, vem parafusado aqui ó, e aqui ó, certo? Então eles vêm aqui parafusado, então você vai tirar tudinho, aqui ó, também vem um parafusinho, para vocês, ele vem aqui preso aqui ó, esse parafusinho ele vem preso aqui, nessa, acho que é louça aqui, para não dar contato com alumínio, na resistência, certo? Então ele vem para trás aqui, então você desconeca, você tira todos os parafusinhos que tem aqui dentro, quando você ver que não tem nenhum parafuso mais aqui, aí você vai e vai te tirar a sua máquina, ela vai sair tranquilamente, ó, ela vai sair, você viu aqui, os parafusos são aqui ó, ele vem aqui ó, os parafusos estão aqui lá dentro, nada de querer arrancar essa cubinha, tem que tirar os parafusos, porque aqui já vem o encaixe, o encaixe certinho, para você tirar completo, lembrando, vem conectado aqui ó, essa, essa parte aqui, vem, vem conectado aqui, então não puxa para não quebrar, você tem que, quando você tirar um pouquinho, você tem que tirar com jeito, para fazer isso aqui ó, quando você for arrancando aqui ó, você tem que ver isso aqui, e você vai ter que desconectar isso aqui, para você poder arrancar, então gente, feito essa parte aqui ó, aí você vai, desconectar essa base aqui, que é o que nós queremos ver direitinho, essa base aqui, então essa base aqui, ela vem, um, dois, aqui vem mais um, tem parafuso aqui, que você vai ver, aqui ó, aqui vamos contar, quantos parafusos é, que eu já tirei, ó, elas são, ela é aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis parafusos, que vem nessa parte aqui ó, vem um parafuso aqui, vem um parafuso aqui, aqui, aqui perto do motor vem outro, e vem, vem outro aqui, outro aqui do lado, e outros aqui, então gente, você tirou essa parte aqui, aí, o que que acontece, pode ser aqui esse probleminha ó, probleminha na correia, a correia quebra, danifica, a sua máquina para, por que que ela para? mostrar para vocês, porque quando essa correia, ela danifica, ela esquenta, e começa a rodar aqui ó, ela, ela perde o, 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 os dentinhos, então, essa máquina vai rodar, a polia vai rodar, e essa, o motor roda, e a polia não roda, então gente, esse é o caos, lembrando, não sou técnico, mas o probleminha que eu, quero mostrar para vocês, que muita máquina, às vezes, para, por que é a correia, se caos, não for na correia, aí é problema, aqui no, no motor, fusível, aí gente, vocês tem que levar para autorizada, isso aí não é comigo, só quero mostrar, que muitas vezes, você pode jogar a sua máquina fora, agora, porque parou, e você acha que foi o motor, que pifou, e não presta mais, mas, foi simplesmente a correia, que você entrando no mercado livre, você consegue, comprar por 28 reais, 30 reais, Zé, como é que eu vou começar a correr, você pega o telefone, e você vai ver aqui embaixo, aqui embaixo, tem essa, tem esse códigozinho aqui ó, essa marcação aqui, então, você vai, ligar lá no mercado livre, e vai ler, esses detalhes aqui, tudinho, da marca, e eu tô mostrando a marca, gente, porque, se eu não mostrar a marca, quem tá me vendo, não vai saber, o conteúdo, por completo, aí, não é o conteúdo, gente, é uma enrolação, né, e eu não quero fazer enrolação, entendeu, se a marca quiser mandar uma para mim de presente, eu agradeço, mas, não tenho nenhum patrocínio com ela, mas, eu quero mostrar para o meu público, que, é possível, se, para não jogar fora, tá bom, então, isso aqui foi feito, eu desmontei, lembrando, primeiro, primeiramente, desmonte aqui, esses quatro parafusos aqui, aí, depois, tira os parafusos de dentro, dessa, dessa, dessa curvinha aqui ó, essa curvinha aqui, tudinho, aí, depois, arranca, para depois, você tirar, esses parafusos aqui ó, esses parafusos que, 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 vem aqui, conectado, tem que ser com jeito, ó, eles vêm aqui, conectado aqui, aí, você tira a base fora, aí, você passa a sua troca, então, vamos fazer aqui a troca, e depois, vamos ver se funciona, ou seja, o problema é aqui mesmo, bom, aqui ó, aqui, você solta um pouco, aqui, vem, aqui, vem conectado aqui, aqui, depois, aqui ó, vem conectado aqui, você solta um, para, um desse aqui ó, ele vem esse aqui ó, conectado, você solta, para poder ficar mais fácil de trabalhar, bom gente, é que nem eu falei, tem que ter muito cuidado, porque a própria marca, é, que tem outros modelos, ela faz isso aqui ó, temos aqui, vamos, vamos tirar isso, isso aqui, é muito fácil, tanto para pôr, como para tirar, é só você fazer isso aqui, você rodar, e fazer isso aqui ó, você vai tirando, e ela vai saindo, calma aí, deixa eu, para não forçar aqui, deixa eu mudar aqui, a posição, então aqui, para tirar, é só você fazer isso aqui ó, tirou, muito fácil, tirou, agora aqui gente, um detalhe, olha, olha só, da mesma marca, marca, certo, mesma marca, a gente comprou outra correia ó, olha só, é maior, então é por isso que eu estou mostrando para você, olha, é maior, da mesma marca, certo, da, da, da mesma marca da máquina, só que a numeração é maior, por isso que é muito importante, a pessoa olhar isso aqui ó, isso aqui é muito importante, olha, olhar a numeração, que é para você não perder dinheiro, a gente comprou essa aqui, então essa aqui a gente perdeu, e a gente comprou outra, do tamanho certo, a gente ligou, passou o número certinho, e comprou a correia do tamanho certinho, então agora vamos pôr, para nós fazer um teste aí, para ver como é que fica, então acho que na hora de colocar, é simples, você põe na parte menor, e você faz isso aqui ó, sempre com esses dentinhos para dentro né, você põe a parte menor, aí você vai rodar aqui ó, rodou aqui, aí vai, olha como é prático, você vai rodando, e não, não tem nenhum bicho de certa cabeça, qualquer pessoa pode trocar, então é fácil de trocar, você põe, certo, vamos tirar novamente, para tirar do mesmo jeito, é igual corrente de bicicleta gente, você vem aqui ó, rodou, ela sai ó, rodou ela sai, e para tirar do mesmo jeito aqui ó, e para pôr do mesmo jeito aqui ó, você vai rodando, e segurando, que ela vai conectando aí ó, ela vai encaixando, e olha aí ó, muito prático mesmo, não tem segredo, então para trocar uma correia, é muito fácil, então a correia está, está colocada, está trocada, eu vou pôr na base, se caso não for a correia, certo, é que é problema no motor, se for, aí se for no motor, tem que ir para a autorizada, tá bom, então vamos lá, vamos pôr na base para nós chegar, aqui olha só, você vai seguindo, vai marcando direitinho, aqui ó, eu folguei aqui esses parafusos, para me tirar para fora, só que aqui no fio tem uma pequena marca, então eu vou pôr na marquinha certinha onde estava, e vou apertar aqui esses parafusos, porque eu vou recolocar novamente, então vou, para que, para esse fio aqui não ficar nem muito longo, nem muito, nem muito curto, ficar do jeito que estava gente, isso é muito importante, então quando você for desmontar uma máquina, você vai marcando os parafusos, onde é que era, vai notando, se você não tem conhecimento, esse é o esquema, não tem conhecimento, ah, parafuso de um centímetro, vai ali, você vai marcando com a caneta, direitinho, é assim que a gente aprende gente, e aqui é só, é só apertou aqui ó, então vamos colocar o nosso, a nossa máquina na posição certinha aqui, a nossa base né, aqui é certinho, vamos descer ó, muito cuidado com esses receptores para ele ficar aqui guardadinho aqui dentro aqui ó, então ele vem solto, então aqui gente, aqui está, a base está certinha, então aqui ó, antes da, aí essa pecinha, ela vem aqui por trás ó, ela vem encaixadinha aqui, e ela vem, ela segura esse fio aqui ó, ele vem com a base aqui ó, então ele vem com o parafusinho, isso aqui você vai encaixar depois, tá bom, para poder tirar. Olha só, essa pecinha aqui é a tarra desconectada né, mas não tem necessidade de você, olha só, essa pecinha aqui é a tarra desconectada certo, eu tirei o parafusinho, só que não tem necessidade nenhuma de você tirar o parafusinho, isso aqui, não precisa mexer em nada aqui, tá bom, eu mexi porque quando eu fui tirar, eu achava que precisaria, mas não, não tem necessidade não, aqui vem um fuso e vizinho que vai na lata, então aqui, agora, agora gente, que eu coloquei aqui, olha só, essa pecinha aqui ó, está desconectada, mas não tem necessidade de tirar ela, não precisa mexer, os únicos parafusos que você tem que tirar, é aquele de baixo que eu falei, que eles vêm aqui, depois esses que vão aqui ó, na base, aqui você não mexe em nada, apenas como for tirando, você tem que desconectar a parte que vai aqui ó, que vai para o painel, tá bom, então aqui gente, é muito fácil agora, agora, trocou a correia, a base está aqui, então você só vai colocar os parafusos, regular direitinho aqui, onde vai cada parafuso, e você vai pôr de volta, primeiramente vamos pôr esse aqui ó, quando você tem uma chavinha que tem ímã, é tudo mais fácil, então você vai ó, conectar lá certinho ó, entendeu ó, chavinha que tem ímã, é muito fácil mesmo, ó, agora eu já posso apertar, porque eu já achei, já coloquei mais de, já coloquei 4 parafusos, então agora eu já posso apertar, não precisa apertar demais não, para não espanhar a roça, viu, você viu que forçou, você para, lembrando, tem alguns buraquinhos aqui, tem que ter cuidado, porque é da base, de, é da base da forma, certo, não é da base aqui de baixo, tá bom, então tem que ter cuidado, para você não pôr, na, no lugar errado, e espanar a roça, viu, porque se você espanar, essa, esse parafusinho que tem aqui, depois, você não tem onde conectar, a base de cima, que é onde vai a forminha de assar o pão, então tem que ter muito cuidado onde é que é, porque tem, cada um tem a sua perfuração certa, e tem parafuso diferente, olha, olha só, uma é de roça, olha, uma é pequenininha, e o outro aí é diferente, então se você pôr esse parafuso aqui em outro, no lugar desse aqui, você vai espanar a roça desse aqui, aqui no meio, tem outro aqui, olha, por isso que é bom marcar, tirar uma foto antes, se você não tem conhecimento, tirar uma foto antes, vai ficar, vai ficar um pouco escuro, porque está na frente da lâmpada, olha aí, olha, viu, no total são seis parafusos, aqui na base, para essa máquina, certo, porque aqui, olha, aqui perto do motor aqui, pertinho do motor aqui, aqui, olha, do ladinho do motor aqui, tem mais um, esse é o mais difícil, por isso que é bom uma chavinha com imã, você vem aqui, olha, chavinha com imã, te leva até, mas é um pouco difícil, mas, olha, chavinha com imã é bom por isso aqui, que você já vai conectar lá certinho a perfuração, olha, aí você tira ela, e põe uma maior, Prontinho, então agora está tudo pronto aqui, então aqui agora eu vou fazer isso aqui, olha, eu vou pegar, e eu vou fazer esse detalhe aqui, olha, então eu vou tirar aqui, vou imprensar aqui, olha, aqui tem o encaixe, eu vou desencaixar aqui, e eu vou tirar essa cubinha aqui, agora por cima, sem chave de fenda, para eu poder conectar, depois eu põe de volta, mas lembrando, não pode usar a chave de fenda aqui para tirar antes, tem que tirar depois, aqui tem o encaixe, eu aperto, para poder tirar, esse, olha, eu tirei fora, tirei fora, porque aqui agora eu vou conectar aqui, olha, eu vou colocar aqui, gente, aqui tem uma parte, tem um clipezinho, você aperta para tirar, na hora de conectar, é só vocês virem aqui, e fazer isso aqui, a parte para cima aqui, olha, colocou aqui, certinho aqui no encaixe, fez assim, olha, pronto, aqui é uma travinha, não sai mais, então aqui agora nós vamos pôr aqui, olha, nós vamos pôr aqui, pôr aqui para dentro aqui, isso aqui, olha, e vamos conectar, por que que eu tirei? porque esses pinos aqui, é muito difícil da gente, acertar certinho, esses quatro pinos aqui, olha, então nós temos que vir aqui por dentro mesmo, pois então a gente vai guardar aqui, e esses pinos aqui, a gente vai, a gente vai encaixar certinho, lá embaixo, no pino lá, então, colocou lá, regular, os quatro, né, certinho, olha só, é muito importante, tirar, a forminha, por que? nós temos que encaixar, certinho esse pino, aonde o parafuso, vem lá embaixo, e aqui também, nós temos, cinco, quatro pinos, desse aqui, temos um, temos um aqui, outro aqui, outro aqui, e outro aqui, temos que encaixar, aí gente, fizemos um encaixe legalzinho, bonitinho, e agora vamos, parafusar, agora aqui é simples, colocou o parafuso, e aqui é bem fundo, temos que ter uma chave grande, primeiro parafuso que tira, esses quatro aqui, gente, apertamos aqui, os quatro parafusos, então aqui gente, a nossa, forma está montada, gente, está montadinha, belezinha, né, agora, vamos só encaixar aqui, a assadeira, ali a base, para assadeira, aqui, temos encaixe aqui, temos encaixe, onde vai, encaixada, aqui tem esse parafusinho, então temos que ter muito cuidado, primeiramente, a gente põe aqui, e a gente vai colocar aqui, certinho, ó, temos que encaixar certinho aqui, para não machucar a borracha, quando o parafuso, for passando aqui, você tem que fazer, ó, tem que apertar um pouquinho, para ele passar, do mesmo jeito, aqui também, ó, aqui tem esse encaixe aqui, então, para não danificar a borracha, é só, pegou aqui, ó, e passou, e ele vai descer, certinho, tá vendo aí, então aqui, é só apertou, aqui, encaixou legal, então está toda conectada, pronto, aqui, está fantástico, pronto, então aqui não tem, mais o que fazer, agora o que você vai ter que fazer, a única coisa, é colocar os parafusinhos, lá embaixo, aqui, esses parafusinhos daqui, ó, deixa eu mostrar para você, direitinho, a única coisa que você tem que fazer, é encaixar aqueles parafusinhos lá, então, é muito simples, gente, você vai aqui com a chave, e, encaixou, encaixa um por um, como eu falei aqui, ó, só você ir aqui com a, com a chavinha aqui, e, colocou o parafuso certinho lá, no, local, e, é só parafusar, gente, parafusa todos os, os parafusos, e quando você terminar, a sua montagem, está feita com sucesso, olha só, aqui vem uma travinha, na resistência, e não podemos esquecer, de parafusar ela aqui, com o lector, para não ficar solto, olha só, demos um grau aqui, limpamos, e agora, vamos fazer um pãozinho, olha só, funcionou, gente, e vamos que, vamos aí, para o pãozinho aí, vamos lá, vamos deixar o seu like, se inscrevendo, né, olha só, gente, tem 27 reais, a gente consertou a máquina, olha, pronto, tudo finalizado, agora é só degustar, né, pois então meus amigos, nesse caso aqui, foi só a correia, maravilha, a gente aproveitou, fez um pãozinho, então assim, deu problema, em algum eletro doméstico, primeiramente, verifica, para ver se não tem conselho, um forte abraço, espero que tenha gostado do vídeo, se gostou, não esquece de deixar o seu like, e se inscrever, gente, ficou uma maravilha, e aí, fai, já, foi, Tchau.